Salve, salve, boleirada. Bem-vindo a mais um vlog do Rumo ao Pro. Um dia frio, mano. Um dia estilo Inglaterra, estilo Europa, irmão. É. O pessoal falava, pô, nessa cidade não faz frio não, mano. Tá frio agora. Janeiro e fevereiro vai ser uma época mais fria. E tá chovendo também. Mas, mano, a gente trabalhou a vida inteira pra isso, né? Dar tapa na Europa, de luvinha, manga comprida, na chuva. E, mano, a semana passou rápido. Já é quinta-feira. Amanhã vai ser véspera de jogo. Hoje provavelmente vai ter um treino aí, um coleta, alguma coisa assim. E sábado já tem jogo, quatro e meia. E, mano, não sei se vai ter transmissão ao vivo. Porque o câmera, ele é da Inglaterra, então ele tá preso lá na Inglaterra. Mas tem uma câmerazinha automática aqui do clube. Se eles filmarem o jogo, eu posto os melhores momentos pra vocês, tá? E vamos ver, né, mano? Vamos trabalhar hoje, quinta-feira, pra chegar bem no jogo. Meter gol, assistência, ganhar. Entendeu? Porque o jogo contra o Marbella é muito importante. É o terceiro melhor time, na minha opinião, do campeonato. Então, se a gente ganhar, depois a gente tem uma sequência mais fácil. E no final a gente enfrenta o Mirras novamente, que é o nosso rival aí. Beleza, irmão? Então, bem-vindo a mais um vlog do Rumo ao Pro. Partindo pro trampo. Jamie, Jamie Vares e Rumo ao Pro, irmão. Tamo junto! Bomboleirada de volta aqui pra Almunhecar. E a parada é o seguinte. Tô indo agora no mercado, lá no Mercadona. Porque acabou o ovo pra fazer a panqueca dos deuses, irmão. Hoje eu tive que dar uma improvisada no café. Comi um pãozinho com manteiga de amendoim, aveia. Eu sinto falta da panquequinha, mano. Panquequinha gostosa, com cafezinho, com leite. Porra! Mano, eu acordo motivado só pra tomar café, mano. Eu sou essa pessoa, mano. Cafezinho gostoso. E tamo lá no Mercadona, fazer as compras da semana aí. E aqui é a quadrinha lá que eu meti o treino de velocidade e agilidade. Mano, um dia eu vou vir aqui e bater um x1 no basquete. Eu vou mostrar pra vocês. Aquele corte lá, mano, não mostrou a realidade. Eu jogava bem. Eu treinava basquete com o LD Pai. Mano, o LD Pai me ensinou vários truques aqui, o gancho. Eu arremesso bem de três também. É porque também eu sou baixo, não adianta eu querer ir na bandeja toda hora. Mas, mano, de três, LDP é fera. E a cidade aí, ó? Inverno vazia. Agora são quase cinco horas. O comércio aqui fecha duas às quatro. Esse é o horário de almoço deles, entendeu? É tipo a hora do almoço do brasileiro. E aí tudo, os comércios fecham, né? Meio dia, uma hora. E aqui na Espanha é diferente. É duas às quatro. Hora do almoço deles, fecha tudo. E a cidade tá vazia também porque é uma cidade de temporada, né? De verão. E aí não tem muita gente aqui. Não tem muita gente que mora aqui, né? Tipo, ó, ó. As laranjas. Tipo, as minas que moram aqui, elas estudam tudo em Granada. Então é difícil, mano. O pessoal fala, ó. O LDP já meteu gol aí na Espanha. Mano, não é tão fácil porque as meninas não moram aqui. Só tem ensino médio. As garotas de faculdade estão tudo lá em Granada, em Málaga, tá ligado? Mulherada, olha só a situação que chegou aqui, mano. Peguei muita banana lá. Mas, mano, eu vou fazer um moranchinho agora. Um pãozinho na chapa. Panquequinha dos deuses. E, mano, olha só o que eu comprei hoje, ó. Vamos lá, vamos comprar a passão aqui no meu troço. Moranguinho, mano. Mas nem cara esse moranguinho, mano. Quase quatro euros, gente. Saiu louco, mano. Não, pro espanhol é barato. Mas se você multiplicar pro real, fica bem caro esse moranguinho. Saiu louco. Olha aí, ó. Que belezinha, hein, cara. Panquequinha com leitinho quente nesse frio. Aí sim, hein, bichão. Bom, boleirada, ó. Vou contar uma coisa que eu não tinha contado antes pra vocês, tá? Hoje eu ia sair com uma garota, tá? Aqui da cidade. Só que o que aconteceu, velho? Tô contando nos bastidores aqui do Malpro pra vocês. Hoje ela me manda uma mensagem assim. Ah, posso levar minha amiga? Aí já deu aquela broxada. Eu falei, ah, velho, é. Então, porque assim, ela falou, ah, vou embora na sexta. Hoje é quinta-feira à noite. Se ela vai levar a amiga, provavelmente não vai acontecer nada. Não vai rolar nada, tá ligado? Porque a ideia era ir pro bar, né? Comer alguma coisa. Restaurante, né? Não bar. Comer alguma coisa. Ver se tá passando algum jogo, não sei. E depois chamar pra ver um Netflix. Alguma coisa assim. Como ela está com a amiga, não vai rolar. Então, aí eu dei um migué. Falei, ah, tá. Eu vou ver se meu amigo quer ir. Só que eu não chamei amigo porra nenhuma. E aí eu falei pra ela, meu amigo não quer ir e tal. Então, deixa pra próxima. E aí eu vim pra casa. Entendeu? Comecei a mexer no computador. E como eu já fiz todo o trabalho do dia. Eu tava aqui vendo... Eu esqueci o nome do canal. Acho que é a última divisão. Eu tava vendo uns vídeos velhos aqui. Do Paulista de Jundiaí 2005, campeão na Copa do Brasil. Tá ligado? Porque, mano, não tem o que fazer. E são 11 horas ainda. E aí, no vídeo, ele falou, ah, e quem participava desse elenco do Paulista? Era o Finase. Eu falei, caraca, o Finase, mano. E aí eu comecei a ver os gols do Finase pelo Corinthians. E eu quero que vocês assistam comigo pra gente dar risada nessa noite. Já que meu encontro foi pro espaço. E é isso, boleirada. Essa é a realidade. O pessoal que me segue no Instagram. Pô, LDP, mano. O cara é foda. O cara é pica. Mano, isso aqui acontece. Isso aqui é bastidor. Mano, mais bastidor que isso aqui. Não existe. Então, eu tinha um... É pra você ver como que a vida muda. Muito rápido. Te encontro marcado hoje. A mina da hora. Eu tô terminando a noite vendo todos os gols do Finase pelo Corinthians, irmão. Vamos dar um play nesse vídeo. E o Finase, ele era o atacante do Corinthians quando o Corinthians foi rebaixado. E ele fez 16 gols. Esse gol, eu lembro, mano. Eu tava em Campinas, esse primeiro gol contra o Juventude. Meu pai falou, mano, quem é Finase? Eu falei, mano, o Finase é bom, cara. Eu lembro dele no América de Rio Preto. Aí, 1x0, o Corinthians no Juventude. Aí, o meu pai, quem? Finase, pô. Aí, é. Talvez você estava certo. Talvez você estivesse certo. Mano, o Finase, eu era fã do cara. Ele era centroavante raiz. Usava Mizuno Morelia, toda preta. Na minha opinião, o Finase foi muito injustiçado pela torcida. É óbvio que o Finase foi rebaixado. Olha lá, o cara metia gol, mano. Metia gol de cabeça, todo jogo, ó. Acho que ele meteu 12 gols no Brasileirão. Ó, gol contra o Grêmio. Ele fazia gol em jogo importante. Ele gostava de fazer gol no segundo tempo. Mas, voltando ao que eu tava falando. Eu acho que o Finase foi um jogador bem injustiçado, mano. Porque ele era bom, mano. Ele fazia a função dele. Ele fazia gol. Ele fazia gol em jogo que era importante. Se ele tivesse jogado contra o Grêmio, eu acho que a gente não tinha sido rebaixado. Apesar da gente ter merecido muito ser rebaixado. Em 2007. Mano, lá. Juventude, Corinthians. Mano, eu vi esses jogos. Eu lembro dos caras que jogavam no Corinthians. E parece que foi ontem, mano. Em 2007 eu morava no Rio de Janeiro, mano. Parece que foi ontem, isso aqui. 5x2 pro Atlético Mineiro. Meu Deus do céu. Esse time do Atlético não era bom, mano. Não era bom. E o Corinthians jogava no Paquinhos. Mano, eu ia direto no Paquinhos. Adorava, adorava o Paquinhos. Eu gostava de ficar no Tobolinho. Não sei porquê, mano. Mas eu gostava de ficar lá no Tobolinho. Pô, tem várias histórias com a LB Pai aí, velho. No Paquinhos. Várias. O jogo mais top que eu fui no Paquinhos foi Corinthians 4, Cruzeiro 3. Depois eu faço um react desse jogo aqui, mano. Eu lembro até hoje, mano. Olha lá. Mano, o final de Trombador, pá, ó. Gol, gol feio, gol. Tudo dentro da área, mano. Tudo dentro da área. O Finazzi, velho. Ele merecia estar naquele time que subiu pra primeira divisão, mano. Foi muita sacanagem pra ir embora. Olha lá. Esse jogo contra o Inter, eu lembro, mano. O finalzinho, pum. Porque subiu aqui, ó. Subiu lá no segundo andar. Estilo Pelé, mano. Bolaço, cara. Esse jogo eu lembro. Nossa, eu tava na perda desesperado, cara. Contra o Inter, time do Fernandão. Esse jogo aí me deu esperança que a gente não ia cair. Contra o Figueirense. Ele fez dois gols. Ele fez um gol. O segundo gol foi bonito também. Mas esse jogo contra o Figueirense foi xilero. Nossa, o zagueirão. Meu Deus, o zagueirão, velho. Mano, quando os caras contrataram o Figueirense, eu fiquei louco, velho. Que final, mano. Nossa, esse jogo tava no estádio. O Lulinha cruzou, ó. Putz, eu chorei tanto assim. O Roger, o Roger entrou batendo cruzado. O Roger jogou no Flamengo. Bateu cruzado assim, ó. A gaveta, gente. A gente perdeu no finalzinho do jogo. Mas eu tava ali, mano. Se pá, se pá, dá pra me ver lá na arquibancada. Tava ali na... As caras chamam de geral. Antigo, não tem mais, né? Mas eu tava ali, velho. Tava ali. Esse jogo aí também. Ele fez o gol no último segundo contra o Atlético Paranaense. Mano, ele só fazia gol no último segundo ali. Pá, pá, pá. Nossa, que é isso que celebrável, hein? Esse aí já foi em 2000... Aí, acho que aquele foi o último gol dele no Brasileiro. Aí, foi em 2008 já. Cara, até hoje eu não lembro por que que ele saiu, mano. Eu nunca você não lembro. Nem lembrava aquele jogo no Coríntia 2008, pra falar na verdade. E aí, acho que ele... Deve ser os últimos gols dele aí, pelo Corinthians. Pro Guarani. Tem mais, hein, velho? Tem mais gols, caramba. Olha lá. Acho que esse foi o último. Nossa, tchau, olha o Bóvio, mano. Passe do Bóvio, cara. André Santos, Finale e Póvio. Pô, já joguei nesse estádio aí de Bauru, hein? Virou no Norte. Já joguei lá, cara. Joguei a Dena. Pô, saudades, hein, mano? Saudades dessa época. Cara, essa época do Campeonato Paulista era uma vez. Era da hora de assistir, cara. Aquela bola colorida, pá. E eu joguei nesse estádio aí. Esqueci o nome agora. Mas eu joguei grande pra caramba. Bom, boleirada. Mas é isso aí. Nostálgico. Noite nostálgica. Tô terminando aí a noite. E, pô, obrigado por ter me feito companhia aqui enquanto assistia os lances do Finale. Nostalgia monstra. Olha lá. 39 jogos, 16 gols. E, velho, é isso aí, mano. Bastidores. Ó, se você curtiu esse estilo de vídeo. Porque, mano, hoje eu tava sem ideia de conteúdo. Eu falei, ah, velho, vou contar só o que aconteceu. E já era. Essa aqui é a realidade. Mano, vocês querem ver a vida real da LDP, não é? Então é essa aqui. Isso aqui é um vlog raiz, mano. O estilo que eu fazia em 2018, 2017, tá ligado? Quem me acompanha desde isso, tá ligado? Mas é isso aí, boleira da manhã, véspera de jogo, treino preparativo. Preparar pro jogo de sábado. Eu acho que não vai ter transmissão ao vivo, porque o pessoal da equipe de filmagem tá todo lá na Inglaterra. E eles só voltam daqui seis semanas, se eles voltarem, né? E tem mais uma cama aqui também. Eu acho que não vai vir mais ninguém. A pandemia ainda não vai demorar a vacina, né? Era pra vir um brasileiro pra cá. Mas acredito que ele não vai. Conseguir ver a tempo. Porque mês que vem já acaba a segunda fase. Depois a gente vai pra fase final e já era. Mas é isso aí, boleirada. Jame de Mivari. E rumo pro irmão no pique do Finale. É nóis! E aí E aí E aí E aí